Olá meus amigos bom dia bom dia bom dia aqui é o Batista aqui é minha esposa Luzia no meu jardim amanheceu assim com o Batista e Luzia rapaziada é o seguinte que eu prometi né no outro vídeo né que a gente prometeu que a gente iria mostrar é que o adubo que a gente tava preparando aqui para colocar nossas orquídeas e nossas bromelias né e as experiências que nós estamos fazendo com as orquídeas rapaziada a gente não é especialista nem eu nem minha esposa a gente não é especialista em orquídeas nós estamos fazendo experiências com as que a gente tem aqui a gente tem eu acho que três espécies só né filha três espécies tem três espécies eu a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco ali tá certo naquele vídeo anterior eu já mostrei né mas que a bromélia e uma das orquídeas que ficou aqui no gailo sei que a gente plantou e a gente vai mostrar para vocês agora as experiências que estamos fazendo com elas aqui tá bom nós estamos tentando colocar elas no mais natural possível rapaziada do jeito que elas são na mata a gente viu lá né a gente tá querendo fazer aqui também colocar em troncos em galhos vocês vão ver tá bom que nós estamos fazendo aqui com elas são experiências viu apenas experiências estão especialistas em orquídeas rapaziada vocês aí que são especialistas em orquídeas aí vocês é que sabe como é que funciona a coisa que já foi experiência que é o nosso local de experiência pessoal tanto que aqui nós temos um monte de planta aqui que nós estamos fazendo experiência aqui ó é o nosso cantinho que a gente trabalha a minha esposa até tá fazendo já ali também já em coco e outras coisas ela vai mostrar depois para vocês tá certo então rapaziada assiste nosso vídeo até o final viu não desliga não e ela agora vai para o cantinho dela fazer essa experiência eu vou terminar de fazer filmar tá certo lá vai nós fui oi rapaziada nós colocamos ela aqui nesse tronco né coisa linda coisa linda eu fiz só o buraco ali nele a gente plantou ela aqui a luzinha colocou aqui um substrato que ela fez aqui para colocar nela né aí ficou linda aí ela solta flor direto só que algumas flores já caíram né ó aqui é o cacho de flor que ela bota ó e essa daqui é pouco rosa e a outra que tem ali é laranja corra mais linda é que ela colocou esse bichinho aqui ó tipo uma bajazinha que tem aqui que eu não sei que bajazinha é essa deve ser bajinha de flor né de semente né aí aqui tem outra ó tá vendo é muito linda muito linda mesmo ela eu vou mostrar outra aqui ó que eu tenho aqui ó que é a outra essa aqui é a laranjinha essa daqui ela também tá plantada no tronco como vocês estão vendo né ó no tronco também no mesmo sistema que a gente plantou ela aqui tá muito bonita também só que essa daqui ela não tem flores ainda ó já soltou muitas flores mas agora agora ela parou de soltar flor tá renovando todinha ó renovando todinha com várias artes bem lindas ó coisa linda coisa linda tá bom rapaziada e olha aí coisa mais linda e ela aqui tá ficando grande ó olha ó gigante desse trono nesse desse tronco aqui tá rapaziada agora vamos ali para frente para as outras que a gente colocou ali tá certo aí rapaziada nós temos aqui ó elas plantaram nesse nesse tronco de coqueiro eu tinha um tronco velho de coqueiro ali um coqueiro aqui ter derrubado a gente ter derrubado aí eu fiz aqui ó essas tipo cesta né eu fiz aqui porque tem uns arame aqui uma cestazinha aí eu cavei meio no meio dele né aí ela fez a planta fez o plantio e tá aqui ó as coisas mais lindas olha como é que elas estão aqui ó ali já é outra mudinha que ela fez já agora essa semana olha ó tá aqui mas essa aqui já tem mais algum tempo já tá muito linda já rapaziada ó tá flor já ó tá flor bem e tá bem bonitinha ó sadia tá bem saudávelzinha não tem nada nenhum problema nela plantada aqui nesse tronco de coqueiro pronto rapaziada aí tem aqui né nesse nesse coco aqui também né que ela fez colocou aqui nesse coco né olha que coisa mais linda fica as folhazinhas tão tão mole de tão linda que tão bem verdinha rapaziada olha que coisa mais linda ela plantou nesse coco e plantou e botou nesse cachepu esse cachepu é tipo uma cestazinha ó ó a cestazinha que eu fiz ó olha a gente colocou ele daqui ó ela tá muito linda aqui também se deu muito mesmo olha tá vendo ó não tem nenhum problema tá saudável não tem nada 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 tá linda tem uma mudinha que ela fez ontem que ela fez ontem tá bom aí tem essas aqui nos troncos rapaziada olha correu mais linda nos troncos olha ela colocou aqui nesses tronquinhos ó desculpa aí a zoada rapaziada aí ó colocou aqui no tronquinho nesse tronquinho aqui de madeira que eu tirei pra ela as raízes já estão pegando já no tronquinho ó ela colocou essa bucha de coco aqui em volta ó e tá aí elas tão lindas para segurar elas ó que também nesse daqui também o tronquinho ó olha aí ó ela colocou a bucha de coco tá aí ó raiz já tá segurou já no tronquinho ó de coco madeira tronquinho de madeira qualquer outro aí colocou essa bucha de coco nele bem também como esse outro tronquinho então foi três o tronquinho que ela fez aqui ó olha aí como é que já tá as raízes ó agarradas no tronquinho aí rapaziada a gente quer molhar elas a gente só tira aqui né tem um tipo a cestinha que eu fiz né ó um pedacinho aqui de arama aqui ó e fiz tipo essa cestinha a gente vem aqui ó e só põe na água molha tá vendo e põe ela de volta ó e pronto põe ela de volta aqui no cantinho delas ó põe ela de volta aqui no cantinho delas e pronto fica aí a corralinha da medonha ó então rapaziada essa experiência que nós estamos fazendo aqui com elas né em cestos de tronco de 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 coqueiro tá certo estamos botando elas também em tronco de madeira a gente quer fazer o mais natural possível rapaziada colocar elas assim só em troncos e coisas assim ó mais natural possível como se elas estivessem vivendo na floresta mesmo então rapaziada como vocês estão observando né tá dando certo rapaziada até agora tá dando certo ah e também com relação a o substrato que a gente vai preparar né a gente preparando o próximo vídeo porque agora tá muito já tá bem grande o vídeo né e aí é a gente também tem as bromélias pra mostrar as experiências que ele tá fazendo também com as bromélias tá certo aí a gente aproveita e já mostra o resultado das bromélias bem também como substrato tá bom rapaziada valeu rapaziada se vocês estão gostando aí dos nossos vídeos Batista de Luzia diretamente daqui do meu jardim amanheceu assim deixa o joinha pra nós que nós deixa aí ó um dois pra vocês fui rapaziada até o próximo vídeo